GGL é Karobit, tá bom? Mas o bando é louco lá do burra, burra, burra Essa aqui o Mike Green fez Vai pra todas as novinhas Centani Michelecão Caralho! Kikani Michelecinha Centani Michelecão Kikani Michelecinha Centani Michelecão Kikani Michelecinha Que tu foi educado até batuba tua amiguinha Centani Michelecão Kikani Michelecão Kikani Michelecão Kikani Michelecão GGL é Karobit, tá bom? Mas o bando é louco lá do burra, burra GGL é Karobit, tá bom? Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai Vai Senta aqui, vai, vai Senta aqui, vai, vai Senta aqui, vai, vai Senta aqui, 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 vai Mais um bando é louco lá do burra, burra Essa aqui o Mike Green fez Vai pra todas as novinhas Centani Michelecão Caralho Kikani Michelecão Oi Janta Ni Michelecão Que canim, que canim mexer é que nem é Que tu morrer, do cada tempo a tua tua amiguinha Cê tá nem mexer é que eu Que canim, que canim mexer é que Cê tá nem mexer é que eu Que canim, que canim mexer é que E a Jelli é a Karol Beach, tá bom? Mas o mandelo bolado, porra, porra Canal Funk Tô eu porra, ao trem Imbica Obrigado.